A paz de Deus. Continuando, vamos ver o módulo 10 do MTS. Subdivisão ternária. Vemos no sétimo módulo que as subdivisões dos tempos podem ser binárias, ternárias, mas se pudiam dividir na página 39. Na subdivisão ternária, a primeira parte do tempo é forte, a segunda e a terceira parte são fracas. Dela derivam todos os compassos compostos. Subdivisão acentuação. Unidade de tempo. Mínima pontuada. Tá é igual. Tá forte. Subdivisão ternária. Tá-tê-tê é igual. Forte, fraco, fraco. Bi-subdivisão. Colcheias. Tafa, tefe, tife. Ou forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Temos aqui as elípsias. Tá-tê-ti. Tem que dar a volta toda. Ou tá-fa-tefe, tife. A volta toda. Certo? Exemplo, hino 12. Tá-tê-ti. Um tempo só, né? Tá-ta-taif. Tá-a-ta-tê-ti. Dois tempos aqui, um tempo aqui. É? Chamamos de tercina. Tá-ta-taif. Tá-a-a. Três tempos no compasso. Aqui tá os dois primeiros tempos e o terceiro está aqui, né? Instruções para o solfejo da subdivisão externária. Primeira, a linguagem rítmica. Cante para as subdivisões as sílabas tá-te-ti e para as bi-subdivisões as sílabas tá-fa-tefe-ti-fi. Considerando acentuações métricas. Subdivida proporcionalmente o tempo em partes iguais, pronunciando as sílabas em sincronia com o gesto da mão. Solfejo. Então, substitua o movimento da mão pelo gesto da marcação dos compassos para o solfejo. Fale o nome das notas e mantenha a sincronia com o gesto da mão. Então, solfejo quaternário. É um, dois para a esquerda, três para a direita, quatro em cima. Novamente. Um, dois, três, quatro. O ternário. Um, dois, três. O binário. Um, faz uma botinha, né? Parecida. Uma volta. Um, dois. Um, dois. Que altera. São grupos de notas onde se coloca mais ou menos figura do que normalmente caberiam. As que altera não obedecem a divisão ou subdivisão normal. E são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alternado. Exemplo. Subdivisão binária. Tati, 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 tati. Subdivisão com que alteras. Ou tercinas, né? Tate e ti, tate e ti, tate e ti, tate e ti, tate e ti. Tercinas são grupos de notas substituindo duas da mesma espécie. Também podem ser agrupadas através de uma chave com o número de figuras que a compõem. Binário. Tati, 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 tati e ti. Aqui é o primeiro tempo. O segundo tempo tem três notas no lugar de uma. Aqui exemplo, o hino 3, 4, 8. O coro. E no 5, 7, terceiro sistema. Ternário simples. Tati, 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 com a primeira nota ligada à anterior. Certo? Então, aqui não falamos tá, falamos a, tati. As que altas também podem ser quatrinas, quatro notas, quartinas, cinco notas. Esse MTS foi comprado na primeira remessa. Então, ele estava errado aqui. É quartinas e sextinas, seis notas, etc. Exemplo. Tati, 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 tati. Nota. No Inário só aparece que há alteras de três notas, que chamamos de tercinas. Os grupos alterados onde se colocam menos figuras do que normalmente caberiam são chamados de emiolas. E também são indicados por um número escrito abaixo ou acima do grupo de figuras que está alterado. Então, aqui. Tateti, tati. Aqui é chamado de emiola. Tateti, tati. Tafatef tifi, tafatef. Tafatef, tateti. As emiolas também são chamadas de duínas, que é duas notas. Tercinas, três notas. Quatrina, quatro notas. No inário não aparece emiolas. Responda as perguntas e solfeja os hinos indicados. E no 359, qual a fórmula de compasso? 3 por 4, ternário simples. Qual a fórmula do compasso do couro? 4 por 4, quaternário simples. Quanto vale a colcheia pontuada? 3 quartos de tempo. Eu não vou fazer o ino 359, porque eu já faço nos vídeos, ok? Assinale nas elípsias a linguagem rítmica conforme o modelo. Aqui. Taif, esse modelo. Ta-ati. Esse modelo. Ta-fi. Ta-ta-taifi. Ta-ati. Então, aqui uma tercina no coro. Ta-ta-taifi. Aqui uma mínima ligada a uma semínima e depois tem uma colcheia. Então, aqui também forma uma tercina. E aqui também. Ta-ta-ti. Ta-ta-ti. Mínima pontuada. Então, dá três tempos. Ta-ta-ta-ti. Uma mínima ligada a uma semínima e tem uma colcheia. Então, aqui tem uma tercina. Aqui uma mínima ligada a uma semínima que está formando aqui uma tercina. Então, fica. O hino doze. Qual a tonalidade? Mi bemol maior, ritmo inicial anacrúzico. Tem uma tercina. Ta-te-ti. Ta-ta-taifi. Ta-ta-ti. Ta-ta-taifi. Ta-ta-taifi. Aqui o hino 110. A tonalidade mi bemol maior, ritmo inicial anacrúzico. Tem uma tercina aqui também. Ta-te-ti. Ta-ta-taifi. Ta-ta-taifi. Ta-taifi. Ta-taifi. Ta-ta-te-ti. Ta-ta-taifi. Vou seguir com os outros exercícios, aí eu volto, viro a câmera para falar essas lições. Responda as perguntas e solfeja os hinos abaixo no inário. Não vou solfejar os hinos, que isso eu faço no canal. Qual é a tonalidade do hino 182? Si bemol maior, ritmo inicial anacrúzico. Quanto vale a colcheia a meio tempo? Hino 462. A velocidade média é indicada 77. Quantas vezes aparece tercinas no soprano? Duas. Qual é o ritmo inicial anacrúzico? Hino 464. Qual é o ritmo inicial anacrúzico? Quantas vezes aparece fermatas? Um total de três. Hino 465. A velocidade média é indicada 71. A unidade de tempo é a semínima. Qual é o sinal após a fórmula de compasso? Retornelo. Hino 469. Qual é a média da velocidade? 81. Quais tipos de ligadura aparecem? De valor. Página 67. Compasso composto. É o compasso cuja unidade de tempo tem uma subdivisão ternária. E cada subdivisão é chamada movimento. Ao invés da figura ser escrita no compasso simples com os tempos alterados, tercinas, elimina-se as indicações de que a álteres obtém-se os compassos compostos. A maneira de solfejar e tocar tercinas ou tempos compostos é exatamente igual. Ou seja, deve ser articulado de três em três, tateti, tateti, etc. E todas do mesmo valor. Exemplo. Tati, tateti, 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 tateti. Formas de compasso, compassos compostos. É indicada no início do primeiro compasso ou trecho por dois números sobrepostos. O número superior é representado pelos números seis, nove ou doze. É doze, né? E indica a quantidade de movimentos de cada compasso. Para saber pela fórmula de compasso se o compasso composto é binário ou ternário ou quaternário, basta dividir o número superior por três. O número inferior indica a figura do movimento. É representado pelos números dois, quatro e oito. Etc. Vídeo, página 11. A unidade de tempo, o t, é formado por três figuras de movimentos. Portanto, para você obter o t, basta multiplicar o número inferior por três. Exemplo. Seis por oito é um binário composto. Quantidade de movimentos. Seis dividido por três é igual a dois. Então, compasso binário. Oito, figura de movimento. Oito representa a colcheia. Vezes três. Três colcheias vai dar uma semínima pontuada. O t semínima pontuada, a unidade de tempo, né? As unidades de tempo, o t e de compasso, o c nos compassos compostos, são sempre formadas por figuras pontuadas. Nos ternários compostos, não há uma figura única que indique o c. São utilizadas figuras com ligadura, ao que se dá o nome da unidade de som, o s. Exemplo. Figura de movimento. Seis por oito. Uma colcheia, que tem três colcheias num tempo. Uma colcheia é a figura de movimento. Então, tá, te, ti, tá, te, ti. A unidade de tempo aqui, uma semínima pontuada, da mesma lição. A unidade de compasso, com as duas figuras somando, vai dar uma mínima pontuada. No compasso, nove por oito. Primeiro tempo, tá, te, ti. Segundo tempo, tá, te, ti, tá, te, ti. Então, aqui, a unidade de movimento é uma figura que é a colcheia. Tá, 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 a unidade de tempo, uma figura semínima pontuada. Tá, tá, a unidade de som, que é a mínima pontuada ligada a semínima pontuada. Então, são duas figuras que nós chamamos de unidade de som, certo? Doze por oito. Primeiro tempo, as três figuras. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti. A unidade de movimento aqui é a colcheia, né? Tá, 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 tá. A unidade de tempo aqui, a semínima pontuada. Tá, 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 tá. Unidade de compasso, o C, né? É a semibreve pontuada. Continuando na página 68. Os estudos a seguir estão baseados nas figuras abaixo e suas combinações para a formação dos grupos rítmicos. Então, aqui, essa semínima pontuada é tá. Três colcheias, Tate e Ti. Seis semicolcheias, Tafatef e Tife. Numa volta só, né? Numa elipse é só. Uma semínima e uma colcheia, Tate. Uma colcheia, uma semínima. Tate. Uma semínima, duas semicolcheias. Tate. Uma semínima, uma semicolcheia pontuada e mais uma fusa. Tate. Tate. Uma semicolcheia pontuada, uma fusa, uma semínima. Tafate. Tafate. Uma colcheia pontuada, uma semicolcheia, uma colcheia. Tafate. Uma colcheia, uma colcheia pontuada, uma semicolcheia. Tateif. Exercício 11, da página 68. Complete com formas de compasso composto, seguindo o exemplo. Compasso quaternário, a UT é a semínima pontuada, 12 por 8. Compasso ternário, a UT é a mínima pontuada, 9 por 4. Compasso binário, o C é a semínima pontuada, 6 por 16, que dividindo dá o 2 por 8. Faça a linguagem rítmica utilizando o metrônomo T4BPM. Também não vou fazer, você pode fazer aí na sua casa com 40 BPM, que vai dar bem lento, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. 9 por 8. Tá, 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 tá Tá, tê, ti, tá Tá, tá, tá Tá, tê, ti, tá 12 por 8 T em cima T Tá, tá, tá A, tê, ti Tá, 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 á-te. Tá, 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 á-á. No inário as indicações de velocidade metronômicas dos compassos compostos, vem anotados de duas maneiras. Pela unidade de tempo, exemplo, hino 205, ou pela figura de movimento, exemplo, hino 124. Por ser a figura predominante. A lição 13, da página 68. É um 6x4, um binário composto. A figura de movimento, então, é a semínima. Aqui a unidade de tempo é a mínima pontuada. Tem que ter três notas, né? E a unidade do compasso é a semibreve pontuada. Tá, tê, 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 tê É um binário composto também, só que aqui a unidade de movimento é a colcheia. Aqui a unidade de tempo é semínima pontuada. E a unidade do compasso é a mínima pontuada. Lição 15 é um quaternário composto, 12 por 8. Aqui a unidade de tempo é composta, é uma semínima pontuada. A figura de movimento aqui é a colcheia, que é a número 8. Então, fica... Vocês estão me vendo bem natural, sem chapinha. Ok? Vamos para a página 66, a lição 4. Tonalidade Lá menor. Ritmo inicial acéfalo. Começa com pausa. Eu vou começar falando a pausa da colcheia no 1. Mas, depois, não vou mais parar as pausas. 1. 1. 1. 4. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 14. 15. 16. 15. 16. Tant diyai ta ta tis e dá ti fi tanti fi taji fi taji fisi Ta fond tfi ta tafati, 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 tafatevi Tifita, tita, tifita, tifita. Tifita, tifita, tifita. Tifita, ta-ti-ta, ti-ta-tei-ti-ta, tei-ti-ta, ti-ta-ti-ta, ti-ta-ti-ta, ti-fi-ta, ti-fi-ta, ti-fi-ta-ti-ti-ta. Solfejo. Um, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, mi, si, do, re, do, si, la, fa, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do, si, la, mi, do, si, la. Si, do, re, mi, re, do, si, la, do, fa, mi, mi, sol, si, re, do, si, la, do, si, la, do, si, la, si, sol. Fa, fa, la, do, fa, la, sol, si, re, sol, fa, mi, fa, sol, re, mi, fa, do, re, mi, si, mi, re, do, o, re, do, si, la, fa, sol, la, la, si, do, do, re, mi, mi, fa, sol, fa, fa, sol, mi. Ré, do, fa, sol, la, mi, fa, sol, re, mi, fa, mi, fa, mi, sol. Mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, fa, mi, re, re, do, si, la, mi, do, si, la, do, re, mi, si, do, la, do, re, mi, do, si, la. Lissão 5 da página 66 Tonalidade Sol Maior, Ritmo Inicial Anacrúzico Ta, ta, te, ti, 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 ta, ti, ta, ti, ta, te, ta, ti, ta, ta, te. Ta, ta, te, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta, fa, te,fa, ta, aaaaaah, Solfejo começa no último tempo, então é em cima. Quaternário simples, né? Fa, fa, mi, re, do, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, si, i, re, do, sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, 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 si, mi, re, do, re, do, si, re, do, si, re, si, re, do, si, la, mi, um Fá, Ré, um Sol. Agora vamos para a página 69, lição 16. Linguagem rítmica. É um binário composto, seis por oito. Solfejo. Sol, Lá, Si, Si, Ré, Do, Si. Sol, Sol, Lá, Si, Si, Do, Si, Fá. Lissão 17. Linguagem rítmica. É um nove por quatro. É um ternário composto. Solfejo. Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Mi, Fá, A, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, I. Lissão 18. É um binário composto também. Seis por oito. Solfejo. Lá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Si, 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 Lá. Lá, Lá, Sol, Fá, Fá, Sol, Fá, Mi, I. Lição 19. Linguagem rítmica. Da página 69. É um binário composto também. Seis por quatro. Tá, 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 tá Tá, 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 tá. Tá, de ti tá, tá, de ti tá. Tava tevietifei. Tava tevietifei. Tava tevietifei. Tá fatetei. Tava têti Tava têti Tava têvi têvi Tati, tati, tati Sol feijo Mi, sol, si Mi, sol, la, si Mi, sol, la, si Ré, do, si, fa Mi, sol, fa, sol, si, la, si Mi, sol, la, si Mi, sol, la, si Ré, do, si La, ré, si, sol Fa, sol, la, si, do, um Fa, sol, la, si, do, um Mi, fa, sol, la, si Mi, fa, sol, la, si, un Si, do, si, si Sol, la, sol, si Fa, sol, fa, si Fa, sol, fa, si Do, ré, do, la Si, do, si, sol La, si, la, fa Sol, la, sol, mi Mi, ii Ré, do, si, la, sol, fa Mi, sol, si, mi, sol La, si, mi, si, sol Mi, do, si, fa, si Mi, ii, sol, si Mi, sol, la, si Si, mi, fa, sol Sol, si, ré, mi Mi, sol, la, si, do, si, mi A lição 20 da página 69 É um quaternário composto Linguagem rítmica Tati ti, tati ti, tati, 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 Solfejo. 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 Espero que vocês tenham gostado e entendidos. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Não esqueça de dar um like. Se você não é inscrito, se inscrever. Compartilhar. E clicar no sininho para ser notificado de todos os vídeos novos. Fique com Deus. Fique no canal Lady Nilza. Tchau.